Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de transferência de calor e massa do livro do Sengio, capítulo 1, exercício número 95. Vamos ao enunciado. Um ferro de passar de 800 watts é deixado sobre a tábua de passar com sua base exposta ao ar, a uma temperatura de 20 graus Celsius. O coeficiente de transferência de calor por convecção entre a superfície da base e o ar circundante é de 35 watts por metro quadrado quema. Considerando que a base tem emissividade de 0,6 e área de 0,02 metro quadrado, determine a temperatura da base do ferro. Bom, então vamos analisar o que está acontecendo. O ferro está aqui gerando, tem energia elétrica entrando, está gerando uma táxia de calor de 800 watts. Que ponto? Esse calor está saindo aqui pela base do ferro e ele está saindo por dois tipos de transferência. Ele está saindo por quê? De convecção, que o ar passando aí resfriando e está saindo pelo quê? De radiação, já que ele deu aí que a base tem uma emissividade de 0,6. Então a gente vai equacionando o quê? Que a taxa de calor é igual à taxa de convecção mais a taxa de radiação. Que ponto foi dado? Então a gente deixa lá. Que ponto é igual? Quem que vai ser a taxa de calor por convecção? Vai ser o coeficiente de transferência de convecção, vezes a área da superfície, vezes o ΔT, vai ser a temperatura da superfície, menos a temperatura do ar e ambiente, tá? O papel. Bom, o nosso objetivo, ele está pedindo aí qual é a temperatura da base. Então eu quero saber aqui, ó, qual é a temperatura da superfície. Bom, eu tenho temperatura da superfície aqui e tenho temperatura da superfície aquária. Não dá para isolar na equação. Então a gente vai ter que resolver esse exercício pelo método de tentativa e erro. Ou para quem já tem uma calculadora aí avançada, ou pode usar o Excel, a gente resolve aí pelo Excel com atingir meta e pela calculadora com solve aí. E aí, jogou a equação, a calculadora resolve. Mas eu vou mostrar como é o método de tentativa e erro. Vamos substituir os valores. O Q ponto? O Q ponto é 800 watts. Então a gente tem 800 watts. igual o coeficiente de convecção, 35 watts, metro quadrado, Kelvin. 35 watts, metro quadrado, Kelvin. Área da superfície, 0,02 metro quadrado. 0,02 metro quadrado. Temperatura da superfície, Kelvin. Temperatura do inútil. Agora, como aqui a diferença de temperatura é a quarta, a gente não pode deixar a temperatura em graus Celsius. Ela tem que estar em Kelvin. Então, soma 273. Então 20 graus Celsius é 293 Kelvin. Substituir aqui 293 Kelvin. Aí a gente tem igual a emissividade. A emissividade é de 0,6. Opa! 0,6 vezes a constante de Stefan Bolt. É 5,67 vezes 10 a menos 8 na unidade de quátio, metro quadrado, Kelvin a quarta. Temperatura TS, temperatura TS, a quarta. Temperatura TA, 293, a quarta, em Kelvin a quarta. A temperatura TS vai sair aí em Kelvin, tá? Tem as simplificações aqui. Opa! A gente vem a área, né? Volto a área aqui. Vezes a área de 0,02 metro quadrado. Por isso que é bom a análise de menção. Ó, metro quadrado. Vai cortar com um metro quadrado, tá? Os watts que estão em todos os termos vão simplificar, tá? Vai sobrar o Kelvin aí, que é a temperatura. Então a gente pode simplificar a equação e deixar 800 desse lado. Igual, aqui, pode fazer essa multiplicação. A gente vai ter 0,7 vezes TS menos 293. Vou ocultar ali a unidade de Kelvin, que eu já sei que vai sair em Kelvin. Mas, fazendo essa multiplicação com a área, a gente vai encontrar aí 6,804 vezes 10 elevado a menos 10. E vai multiplicar TS à quarta menos 293 à quarta. Então, é essa equação que não dá para eu esgolar aí a minha variável TS. Então, o que a gente faz? A gente faz pelo método de tentativa e erro. Então, o que eu pego? Vou considerar uma temperatura. Concorda que a temperatura aqui do ferro tem que estar maior do que a temperatura do par, se não, não tem transferência do todo. Então, eu vou pegar, ah, 233 Kelvin. Vou começar lá e vou fazer. E TS está a 500 Kelvin, tá? Então, eu vou pegar, chutar TS igual a 500 e vou substituir para fazer essa ponta. E o valor tem que chegar em 800. Então, o que seria fazer isso? 0,7 vezes o TS, por aqui em azul, também, 0,7. O TS, vou substituir por 500, menos 293, mais 6,804 vezes 10 elevado a menos 10. Aí, vou pular o 500 à quarta menos o 293 à quarta. Calculando isso daqui, eu vou obter um valor de 182,4. Ou seja, está próximo dos 800? Não está. Então, a temperatura é boa de que não está. Então, eu vou lá e escolho uma temperatura. Vou dobrar. Vou colocar 1.000 Kelvin, tá? Então, eu vou lá e aplico de novo. 0,7, aí, 1.000 menos 293, menos 6,804 vezes 10 elevado a menos 10. Aí, 1.000 à quarta menos 293 à quarta. Calculando isso, eu vou achar 1.170,3. Opa, passou de 800, então, minha temperatura tem que estar entre 500 e 1.000. Ah, vou lá e vou chutar. TS, 800. 800 Kelvin. Aí, eu tenho 0,7. Aí, 800. Aí, menos 293, mais 6,804 vezes 10 elevado a menos 10. 800, aí, elevado a quarta, menos 293 elevado a quarta. Calculando isso daí, eu vou achar 642,6. Opa, deu menor que 800. Então, minha temperatura está entre 800 e 1.000. Bom, se a gente continuar chutando, a gente vai chegar no valor lá, tá? Aplicando TS, mais próximo aí, de que ficar tão preciso, a gente chutaria 874 ou 875, tá? Se quiser calcular o valor que eu calculei, acho que é 874, deixar assim. Então, a gente tem lá que ficaria 0,7, aí 874, menos 293, mais 6,804 vezes 10 elevado a menos 10. 8,74 a quarta, menos 293 a quarta. Isso daqui eu calculei, 798,7. Ah, praticamente próximo aí. Portanto, eu chegaria à conclusão que minha temperatura de superfície, 874 Kelvin, tá? Se quiser achar em graus Celsius, isso daqui seria, tira aí 273, seria 601 graus Celsius. Ah, e se eu resolvesse no aplicativo lá, ou na minha calculadora, ela resolve. Ou se eu colocasse lá no Excel e te fizessem atingir nélvão. Essa temperatura, ela se pega a mais precisa, de 874,5 Kelvin, que dá exatamente, se eu substituir aí na conta, os 800, tá? Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva agora e eu vou aguardar você em um próximo exercício. Muito obrigado.